Patatinha frita, um, dois, três Opa pessoal, tudo bem? Flávio Dio da AIK Motos É gente, viu? Hoje é um tema bem engraçado, vamos dizer assim, bem lugar comum, né? E é justamente sobre isso, sobre o lugar comum, sobre o andar com a manada que a gente quer falar hoje com vocês Pessoal, e como sempre, com relação às motos, né? O que as motos tem a ver com esse seriado aí que tá, né? Round 6 Que aliás, já adianto pra vocês, não me perguntem, não é spoiler Porque assim, ó, não vi, não quero ver e não quero saber, tá? As únicas coisas que eu sei é que tem gente que morre, um monte de gente, um monte de japonês, chinês, coreano, sei lá que raio é aquilo Morre, 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 morre gente, né? Parece que morre gente, de tudo que é jeito, morre, morre, e aí o pessoal todo quer ver Quem é que morre, como morre, por que que morre Todo mundo morreu, acabou Tem os filhos da Ego, é, basicamente é isso o seriado, né? Gente que morre, e isso, não sei se é prova, competição, mas é um Big Brother com gente morrendo, basicamente, tá? É verdade Não sei maiores detalhes, mas o que que isso tem a ver com moto, né gente? O que que, cara, o que que tem a ver com moto, afinal? O que? Gente, o problema é o seguinte, a relação que eu queria fazer, né? Com o, com esse filme, filme não, né? Seriado Com esse seriado e com as motos, é justamente a questão do lugar comum Bê, não tem ninguém, gente Pura, tá todo mundo dormindo, hein? Ô, beleza, feriado, ainda é relativamente cedo Não tão cedo, né? Já passou das 9 horas, né pessoal? Ah, enfim, tudo fechado por aqui Deixa eu só ver se esse carro não vai me fechar, que os caras são reis de entrar por aqui Bom, então o que que acontece, né pessoal? É a questão do lugar comum, tá? É a questão do ir com a manada Ir com a manada, eu posso falar pra vocês assim, ó Nunca presta O ir com a manada É como se vende muita moto Como se vende até essa moto aqui que eu tô pilotando Uma Honda CG No caso aqui, uma Fã Porque Aquela velha discussão Aquele velho mimimi Aquele velho lugar comum De que Honda é Honda Quando não, não é bem assim Eu prefiro, já falei pra vocês em outros vídeos aqui Eu prefiro Yamaha, tá gente? É uma questão de preferência É uma questão até de não ir com a Honda As motos que eu tenho locada pra empresas Em geral São as Yamaha Factor Que eu tenho que é Não vou dizer assim, ó cara Que é muito mais moto Mas tem uma série de benefícios Que a Honda não tem Entre elas Custo de manutenção Menor Peças Mais em conta Não tem Vai lá tanta concessionária Mas Você não sofre com falta de concessionária Seguro Mais em conta Um monte de coisas Tá Mas e aí? Vamos lá O que que tem a ver com o filme? O que que tem é o seguinte, pessoal Eu tô vendo assim Sempre Não é de hoje que eu tô no motociclismo Uma onda De Maria vai com as outras Que sentido? No sentido seguinte Ah Lançam lá A Moto XYZ Todo mundo quer saber daquela moto Todo mundo corre atrás Um monte de gente Corre pra comprar Sem saber Se quer se a moto Presta Ou se a moto não presta Outra coisa Motos elétricas Motos elétricas A mesma coisa Aconteceu A mesma coisa Está acontecendo A gente tá aí Numa onda De moto elétrica A um nível Pessoal De Round 6 Um nível aí De Maria vai com as outras Um nível aí De vai com a manada Que as pessoas Sequer estão Raciocinando Em termos de custos Em termos de despesas Por quê? Porque veio meia dúzia De abobado lá Dizer pra elas Que não Porque moto elétrica Não gasta E que você faz Não sei quantos Quilômetros aí Por kilowatt E você gasta Na verdade Só dois centavos Dois, três centavos Isso numa condução Muito econômica Tá pessoal Quinto aí Do valor De uma Uma moto Por exemplo A gasolina Que você pilote Com a mão Muito leve Aí eles falam isso E o pessoal Se quer fazer as contas Por quê? Porque ele tá indo Com a manada Tá indo com a manada Tá achando Que é assim mesmo Não vê A diferença De preço Que tem De uma moto Elétrica Hoje Ou se dizente Moto elétrica Como eu costumo falar Por quê? Porque não passam aí De patinetes elétricos Melhorados Onde você vai sentado Tá Já falei sobre isso Não vou ficar repisando Esse tema aqui Mas a grande verdade É essa Patinetes Ou scooters Elétricos Como você queira No caso Esses scooters Nã gente Esses Essas motos Que chamam aqui Motos elétricas No Brasil Lá na China E Japão E outros lugares Eles são tidos Como scooters Tá Mas brasileiro não Ele quer Quer vender o peixe Quer vender como Moto Na verdade Vamos lá Né gente Na verdade Uma grande enganação Tá Mas Pessoal Indo na onda E aí volta Ao round 6 Já vou explicar Pra vocês O porquê disso Então pessoal Indo na onda Eles compram Essa ideia Tá Eles compram Que não Que realmente É bom Que vale a pena Que isso Que aquilo Que ele é outro Na verdade Pessoal Vamos lá Já caminhando Pra conclusão A verdade É uma só As pessoas Influenciadas Pela manada Influenciados Por todo mundo Ah Todo mundo Tá vendo O raio Do round 6 É verdade Quer dizer Às vezes não As pessoas Elas querem Se sentir Parte de um grupo Elas não querem Ficar de fora Então O que que acaba Acontecendo Elas acabam Comprando Aquele Aquele discurso Elas acabam Comprando As coisas Como se fosse Verdade E pra isso Você vê Em tudo Você vê Nas motos Você vê Aí no modelo De moto Agora a gente Tá aí numa Tendência Das motos Vintage As motos Old style Como a gente Tem Cara Não quero citar Motos aqui Tão em alta Tão em alta Essas Outras motos Aí com Características Cara Como é que a gente Fala pra não Ofender E não citar A moto Com características Aí diferenciadas Então O pessoal Todo Aqui já é São Vicente Tô entrando Aqui Saí de Santos Pra quem não Conhece Aqui já Já é São Vicente Tá Então Gente Todo mundo vai Nessa Onda aí De que Ah Então Todo mundo Tá vendo Todo mundo Tá comprando Sendo assim Eu também Tenho que ver Eu também Tenho que comprar E não estudam A verdade Que existe Por trás disso A verdade Que existe Por trás disso Vamos lá Do meu ponto de vista Que o Out 6 Me desculpe Aí a Netflix Mas é um Grande lixo Quanto dia Tem uma Merda É uma Grande Porcaria De seriado É um Seriado Que eu digo Assim ó Cara Seriado do mal Praticamente Porque banaliza A questão Da morte Porque banaliza A questão Do dinheiro Da grana Porque banaliza Enfim Banaliza Banaliza Um monte De coisa Banaliza A violência Faz com que Você Lá pelas tantas Acostume Com isso Não vi Não vi Eu tô Só falando Aí Em cima Do que Do que Eu já Li E Do que Eu percebo Até pelas Pessoas O que falo Então você Pega Um senso Comum Você pega Uma brincadeira Que todo mundo Conhece Popular Vamos dizer Assim A brincadeira De que Ah Eu tô de costas Você pode correr Quando eu me viro De frente Então você Tem que parar A brincadeirinha Aquela Parece que tem Uma boneca Idiota Ou coisa parecida Ali No filme Que vira Câmera Ah Não sei Cara Câmera Pega Tem uns olhos De câmera Um troço Assim Quem que souber Que quiser Fala aqui Embaixo nos comentários Tá Não vou Não vim aqui Pra ficar Discorrendo Sobre o filme O que eu quero Que você entenda Finalmente E aí sim Já finalizamos É Cara Começa a raciocinar Tá Começa a raciocinar Em questão de motos Começa a raciocinar Em questão Do que Que você quer Pra sua vida Começa a raciocinar Com tudo Começa a você Ter as suas ideias A você Ter os seus conceitos A você Saber o que Que presta E o que não presta A você saber O que que você quer E o que que você não quer Pra sua vida E aí Inclui inclusive As motos Modelo da moto E por aí vai Tá ok gente Espero que vocês Tenham Entendido Esse vídeo Ficou um pouco Confuso Principalmente Pra aqueles que Não estão entendendo Aqueles que não Querem abrir a mente Quando a gente Fala em moto Em motociclismo Tá E até em mototurismo Também Certo Se gostou do vídeo Deixa o like Se não gostou Né Você faz o que quiser Pode ir embora Nunca mais voltar Também Mas não segue Cara Não segue Aqui tem muito Vídeo bom Aqui Você sabe É muito motociclismo Muito mototurismo Um canal Pra quem é Verdadeiramente Apaixonado Por moto Por pessoas Do bem Por aqueles Que gostam De motovlog Que gostam De rodar de moto Eu pretendo fazer Ou hoje ainda Vou gravar Tá pessoal Ou pra os próximos dias Mais motovlog Mostrando Determinados lugares Principalmente Lugares de Santos Eu quero ir no centro Mostrar pra vocês Museu do Café Museu do Pelé E vários outros lugares Então se gostou do vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal Como a gente Sempre acaba por aqui Nos vemos No próximo vídeo E Feito Transcrição e Legendas por Quintal